Cara, é bem preocupante em época de férias. A molecada fica bastante na rua, tem bastante pipa que você vê com cortante, às vezes enrosca no guidom, às vezes já tive de enroscar no braço. Porque esses dias quase que eu sofri um acidente. Eu vim aqui na avenida, aí eu tive que abaixar, frear a moto, passar a mão. É tipo, por causa de sorte mesmo, porque às vezes tá rápido, você não vê a linha, né? Aí pegou no seu pescoço e já era. A diversão é boa, né? É brincadeira, mas pensar no próximo, de repente pode ser até um parente dele. Pipa sem serol. Quer soltar pipa? Solta, sem cortante. Pipa sem serol.